Fala pessoal cervejeira, tudo bom? Aqui é o Eric. Aqui é o Wesley. Dos Irmãos Lobinho. Esse vídeo vai ser uma entrevista com o Samuel da Cervejeira Bodebrau. E o finalzinho da fervura. Isso aí, tu acabou perdendo o vídeo e tá somente a entrevista. Queremos agradecer primeiramente a Cerva Paranaense, também aos patrocinadores, né, Homebrewers e Fermento Labs. E galera, curta o vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal e um forte abraço. Au! E aí, Samuel? Agora vocês vão inaugurar a nova fábrica, né? Eu vi o vídeo lá, tem até a centrífuga, né? O negócio tá bonito, cara. E o legal diz que vocês fizeram meio que um patrocínio, né, que as pessoas ajudavam. E o legal diz que as pessoas não ajudam só a sua fábrica, ajudam a cultura cervejeira no todo, né? O que você tem a dizer sobre isso, Samuel? Ah, eu acho que a cerveja, ela é um legado cultural. Ela é algo que transcede ao presente. Ela vem com algo que traz com a gente do passado. Então, se você tem o envolvimento de um resgate ou um renascimento dessa cultura, é ótimo. E se esse resgate, esse renascimento, ele tá pautado em apoio das pessoas, melhor ainda. Então, a Body Brawl tinha três caminhos. Escolher um banco pra financiar, escolher investidores para bancar, ou escolher os fãs, que são as pessoas que tomam nossas cervejas. E a gente escolheu os fãs, um caminho mais difícil, mais longo, e que prova de forma genuína que o resgate cultural, ele pode existir sim, com as pessoas que curtem a história da cerveja, e é boa cerveja. E hoje, todos os equipamentos que estão vindo da Body Brawl, eles têm sido financiados pelas pessoas que tomam o Body Brawl. Você toma o Body Brawl? Se você toma o Body Brawl, você é meu sócio, indiretamente. Você financia algo pra que a gente consiga produzir de forma com melhor qualidade, melhor visão tecnológica sobre o tema. E é você que é a razão das nossas existências. E mais um motivo, pra gente poder fazer aquilo que a gente gosta da forma como a gente quer. Sendo independente, sendo craft, sendo cerveja artesanal, e respeitando o artista que faz essa arte. Com certeza. E nós vemos bastante influência de diversos estilos cervejeiros da Body Brawl. E dentre um deles, o que mais me admira, eu, o Eric, é a cultura belga, que o senhor traz bastante pra gente. E através do Instagram, a gente vê bastante barris na cervejaria. A gente pode esperar bastante surpresa, bastante coisa nova, aí, turma, as Red, Flam... Na verdade, eu tô à procura de uma pessoa que possa ser contratada por nós, pela Body Brawl, pra cuidar de todos os barris da Body Brawl. Então, você que tá assistindo, acredita que pode encarar esse serviço na Body Brawl, seja bem-vindo. Porque é um trabalho dedicado, com muita atenção, muito cuidado. E, às vezes, a gente tem tantas frentes de trabalho, que não consegue dar o cuidado que deveria. De fato, temos mais de 120 barris, e eles estão com vários produtos. Tripel, Imperial Stout, Saison, tem barrica de Chardonnay, Carmené, Berlot, cachaça, whisky, enfim. Só que agora eu preciso ter um personagem ao meu lado, que possa dar o carinho e o cuidado diário de todas aquelas crianças que estão ali dentro, né? E, a partir daí, ter o que você me perguntou, se vem muitas novidades, muitas coisas boas. Claro que vem, mas é preciso ter o cuidado de cuidar, o cuidado de acompanhar agora. Ah, legal. Posso fazer uma pergunta, né? Opa! Opa! Samuel, eu assisti algumas palestras hoje, e o pessoal me falou sobre moda de cerveja artesanal. Eu queria muito saber a tua opinião sobre isso. Para mim, eu não vi ninguém que tomou uma cerveja artesanal e que voltou para o maior popular. Tu acha que isso é moda, realmente? Pão de fermentação espontânea é moda? Não. Um bom queijo é moda? Não. Ter acesso de um bom vinho é moda? Não. A verdade é que nós não temos, nos últimos 80 anos, uma percepção formada da cultura cervejeira, porque, infelizmente, grandes grupos que trabalham com investidores, trabalham sob retorno, impediram que a gente tivesse acesso. Então, moda pode se tornar algo feito por alguns grupos, que vai perceber que pode levar vantagem e transformar isso num conceito modal, de modas. Mas não tem nada a ver com moda. Nós estamos falando aqui de resgate de valores culturais. O resgate de se fazer uma boa cerveja, de se fazer um bom pão, de se fazer um bom queijo, de se fazer um bom chacuterri, salames e defumados. E isso, sim, é a verdadeira cultura cervejeira. Essa é o queijo do sul da França. Como eu gostaria de consumir as manteigas da Normandia? Tem aqui. Então, se não tem, o que a gente, às vezes, até desconhece, que tal a gente produzir aqui? Por que não a gente aprender e fazer? Então, isso não é moda. São valores que, por algum motivo, meu avô, bisavô, lógico que não meu avô, mas na história, os nossos avôs faziam cerveja. E hoje não mais. E não mais por quê? Porque a facilidade de ter um produto mainstream numa prateleira resolve. Aí chega uma hora que a gente fala assim, eu quero mais aroma, eu quero mais sabor. Eu quero ter uma percepção de algo melhor. Então, quando a gente come um queijo holandês, vamos falar assim, é um queijo aqui da colônia Wittmann-Sumbo, que é muito bom. A gente fala, caracas, que troço gostoso. Como que é isso? Da onde que vem? Qual é a história disso? E aí a gente começa a criar valor cultural. Felizmente, a gente não tem muitos, porque foram destruídos ou colocados numa geladeira em stand-by. E agora está vindo. E aí, lógico, em virtude da visão do valor, você pode ter um produto de pequeno, médio e grande valor de acesso. E aí pode ser o fator impeditivo de a gente ter todo mundo ter o acesso. Mas eu acredito que, de uma forma homogênea, está havendo uma inclusão cervejeira. Está aqui uma demonstração, né, aqui no Carmo, pelo progresso da boa cerveja, dos bons amigos, da boa conversa, do bem-estar. Que eu acho que essa é a grande sacada. Obrigado. Valeu. Obrigado. Saúde.